Para minimizar os impactos gerados pelo bullying, ações educativas e de conscientização são desenvolvidas em escolas da rede estadual de Governador Valadares. Nossa equipe foi até uma das unidades escolares na manhã desta segunda-feira acompanhar a atividade e a reportagem está aqui. Pode balançar. O ambiente escolar é um dos espaços onde é possível falar sobre o bullying. Por ocasião do dia do combate à violência nas escolas, comemorado na semana passada, ações estão sendo desenvolvidas em instituições de ensino da rede estadual de educação em Governador Valadares. Na manhã desta segunda-feira, os estudantes ouviram uma palestra sobre o tema. Um dos focos foi o combate ao cyberbullying, que são ofensas cometidas pelas redes sociais. A Secretaria de Estado da Educação, através de suas cartilhas, de suas orientações, ela tem despertado a escola, orientado a escola para trabalhar esse tema cotidianamente, diariamente. Trabalhar através de debates, de rodas de conversa, de palestras, de conversa mesmo com o estudante, de saber o que está acontecendo, porque às vezes é tão escondido, vamos falar assim, eles fazem um entre pares, né? São dois colegas, um faz o bullying com o outro e aí aquilo fica ali e a direção da escola, se não for comunicada, se ela não ficar sabendo, não há como intervir, então precisa de ele mesmo ou algum coleguinha se posicionar e ir contra isso, porque ele sofre, quem está sofrendo o bullying, ele sofre muito, isso traz para ele mais timidez, baixa estima, ele deixa de vir à escola. Átila tem 13 anos e já presenciou uma situação de perto. O garoto fala sobre uma das formas de combate a esse tipo de violência. Evitar o mais possível e procurar os responsáveis, ficar longe do pessoal, não xingar, eu acho que tem que chamar os responsáveis que estão perto, professores, pais, diretoria, supervisão. Kelly contou que já sofreu bullying com críticas sobre peso e o cabelo. O episódio a deixou muito triste na época, mas ela explica que superou as ofensas com a ajuda de uma amiga. Eu me sentia bem triste, desconfortável, não gostava de vir à escola, nem mesmo de acordar, mas isso foi mudando porque a minha amiga me ajudou a lidar com o bullying. Eu comecei a falar e também porque a minha amiga me ajudou a falar com os meus responsáveis e eles tomaram as punições deles que eles deveriam. O bullying existe desde sempre, isso é verdade, mas hoje se tem a noção de que é um problema grave e é dentro da sala de aula com educação que o tema é abordado. Ela tem que procurar, dependendo da idade, o que aconteceu, ela tem que procurar um responsável e falar com ele para resolver a situação, não ficar alimentando o bullying. É importante estudar bullying na escola para entender que desde sempre é preciso ensinar que não se deve fazer bullying com as outras pessoas, porque isso pode afetar tanto fisicamente quanto psicologicamente, seja os comportamentos ou as emoções da pessoa que sofre o bullying. Na vítima, o bullying por agressões verbais pode causar problemas psicológicos, como a ansiedade, por exemplo. A diretora da escola descreve os trabalhos que são desenvolvidos na instituição. Segundo ela, a unidade de ensino contribui na mediação do conflito entre os alunos. A gente tem feito roda de conversa com os estudantes, a gente tem trazido a cartilha do Ministério Público para discutir com os estudantes e sexta-feira a gente vai fazer o dia D do bullying na escola, onde a escola para para a gente discutir junto com os estudantes, para ouvir, para gerar esse aprendizado no espaço escolar. Porque quando a gente discute sobre esse assunto, os estudantes, eles entendem o processo e eles conseguem pedir ajuda, a gente consegue mediar esse conflito, consegue intervir melhor. Segundo a superintendente, o trabalho de combate ao bullying deve ser em conjunto. É um trabalho em conjunto, é família e escola, família e escola, porque assim nós nos apoiamos. A escola apoia a família, a família apoia a escola nas ações que precisam ser desenvolvidas para que o estudante tenha autoestima e leve para a vida e nos ajude a combater o bullying, tanto na escola como no seu grupo social. Aí, né, diga não ao bullying, é importante estudar sobre a conscientização de combate ao bullying.